Toda noite Eu gostaria de saber se tua alma é igual a qualquer mulher O verbo caminha, tormenta, anhelada Amar, tu fria e dor E sonho Com grande pasão Que vive para mim Como eu vivo minha por ti Na, da, da, na, 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 ye Cada noite minha vida é para ti Como um jogo qualquer Não há nada mais Porque a mim me atormenta Em o alma Tu fria alas Eu quisiera saber Se tua alma é igual A de qualquer mulher Porque a mim me atormenta Em o alma Tu fria alas Eu sonho com grande Eu sonho com grande Eu te vi Para mim Eu fui eu I hope you don't need to hold me La 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 I hope you don't need to hold me